Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, sou o Tânio Luiz. Então, eu vou passar para vocês aqui um esqueminha aqui de um rádio. A MFM é um rádio que usa somente um circuito integrado, tá? É um circuito integrado que faz tudo nele, tá? Faz amplificador, FI, os demoduladores, todo aquele que eu ensinei antes, é isso, é do rádio em bloco, tá? Aqui, eu estou mostrando para vocês aqui agora um esquema que um CI só faz tudo. Então, o CI é esse aqui, tá, pessoal? Esse CI aqui é um CI que faz todo o rádio completo, tá? E aqui, ó, ó, aqui está o amplificador do rádio, tá? Aqui está o alto-falante, aqui, no caso, poderia ser a espilha ou a bateria, né? Que vai alimentar, fazer a alimentação do rádio, aqui, tá? Aqui é o potenciômetro de volume. Então, esse rádio aqui funciona mais ou menos assim, tá? A antena de FM entra por aqui, tá lá, tá? Vai descer por aqui afora e vai entrar no CI aí, vai cair aqui dentro da sintonia de FM aqui, ó. A parte do AM, a antena do AM é por essa bobina aqui, essa bobina aqui é um ferrite, né? É um fio enrolado no ferrite. Então, aqui é do AM, ó. O AM vai entrar por aqui afora e vai descer aqui, ó, tá vendo? E vai para a sintonia do AM, ó, ok? Aqui, ó, então, se você observar, aqui tem dois cristal, aqui, ó, 10.7, 2.7, tá vendo? 10.7. Isso aqui, ó, esses dois cristal trabalhando junto aqui, ele vai determinar aqui, ó, a parte de FM, tá? Que vai entrar aqui, ó, esse aqui, ó, vai entrar por aqui afora, né? Vai vir aqui no discriminador, tá? Ele vem aqui no FIT FM, tá? É... Isso vai sair por aqui afora, tá vendo? Vai descer aqui, ó, passa por esse cristal, vem aqui, volta e vem, vem aqui, ó. E já cai aqui, tá vendo? Então, todo esse sinal, todo esse sinal aqui de, do, 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 do FM aqui, ele vai sair aqui, ó, nesse ponto aqui, no alinho azul aqui, tá vendo? Vai correr por baixo aqui, ó, junto com, com a FIT do AM aqui também, que aqui também já determina o AM, né, o FM, sai por aqui afora, isso aqui, ó, vai sair nessa linha aqui, sai de fora do CI aqui, volta pra dentro aqui, ó, pino 24 e entra no áudio, tá? Aí você já tá perguntando, mas aqui, ó, o potencial de volume deveria estar aqui, né? Deveria estar aqui, ó, no que ele sai aqui pra voltar pra cá, eu deveria estar nesse meio aqui, ó, só que tá acoplado direto com o capacitor aqui, tá vendo? Já tá entrando direto no amplificador, ó, e esse amplificador aqui, ó, o volume dele é feito através do pino 4 aqui, tá vendo? Através desse potenciômetro aqui, ó, então ele vai virar, ele vai variar a tensão em cima do amplificador, e não o sinal, o nível de sinal aqui, ó, tá? Aí, à medida que joga mais tensão no amplificador, menos tensão, ele vai, ele vai determinar o nível de sinal que vai sair aqui, ó, o sinal vai sair aqui, passa por esse acoplamento aqui, tá? Vem aqui, cai em cima dos jacks aqui, dos fones de ouvido, aí passa por esses fones de ouvido e vai pro alto-falante, ó, tá? Aí, é, esse, esse rádio, o que que pode dar de defeito aqui? Se você pegar ele parado, por exemplo, primeiro que você vai verificar, você vai, primeiro que você vai verificar aqui é a bateria, a pilha se tem tensão, tá? Tem tensão em cima dela aqui? Você verifica a tensão em cima dos CIs. Tem tensão aqui, tá? Você verifica o alto-falante se ele não tá aberto, se o alto-falante tá funcionando, tá? Se o alto-falante estiver bom, com a ponta do teste, dá pra você encostar aqui no positivo desse capacitor aqui, ou no pino 27 aqui, ó, você pode estar encostando a ponta aqui na escala de X1 lá, multiteste, pra ver se sai ruído aqui no alto-falante, tá? Pra ver se não tá aberto o jack aqui, ó, que às vezes a pessoa enfia muito o fone de ouvido aqui e acaba interrompendo aqui dentro e você fica doido procurando o som e não sai. Então, é, é, se eu tiver tudo correto daqui em diante, pra cá, se eu tiver passando o sinal, tá? Daqui pra cá, aí você verifica o potenciômetro, se não tá aberto, tá? Vê se esse potenciômetro aqui não tá aberto, ó. Se eu tiver tudo perfeito, tá? Então, você vai ver, o que sobra aqui agora, depois disso aqui, é a chave aqui, ó, a MFM, vê se ela não tá, se tá boa, se tá ruim. Se a chavinha estiver boa, os, e o, o alto-falante estiver bom, né, o potenciômetro estiver bom, tiver tensão, tiver tensão de pilha aqui, de bateria, tudo certinho. Então, você vai ter que verificar agora os cristais, tá? Esses cristais, se ele der problema, o FM vai desaparecer, tá? Não vai funcionar o FM, tá? É, problema de bobina aqui, abrir essas coisinhas, é muito difícil, tá? É muito raro. Então, é, mas, e o outro problema que dá aqui é o próprio CI, tá? Então, nesse caso, você pegar o rádio aí, você trocou o CI, não funcionou, por exemplo, então, você verifica primeiro essas coisas aqui, antes de trocar, tá? Verifica aí o potenciômetro, o jack aqui do cois, o alto-falante, o capacitor de acoplamento, vê se tá bom, é, vê se tem, tem sinal na antena, sinal de antena, né, vê se tem sinal na antena no FM, no AM, a chavinha de, de, a chavinha aqui do AM-FM aqui, tá? Os cristais aqui são o último, tá? O cristal e o CI aqui é o último que você vai testar, tá? É, então, pessoal, isso aí foi um videozinho bem rapidinho, só do, 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 mostrar pra vocês aí, de um, de um rádio mais moderno, né, um rádio já, com circuito integrado só. Não usa mais nada, é, em circuito em bloco nele, tá? Todo circuito em bloco dele, tá tudo dentro do CI, ó. Então, se vocês observarem aqui, ó, cada quadradinho desse aqui, ó, é um circuito em bloco, tá? Que eu tinha ensinado antes aí, nas aulas anteriores aí, tá? Então, eu tô mostrando pra vocês aqui um rádio mais moderno, AM-FM, né, que funciona somente com circuito integrado, ok, pessoal? Então, um abraço pra todo mundo aí, fiquem muito com Deus e até o próximo video.